Vamos lá. Então, nessa aula de agora, nós vamos falar sobre a fisiopatologia e farmacoterapia das doenças proliferativas malignas da linhagem mieloide. Então, essas neoplasias, né, a neoplasia como um todo, toda neoplasia, ela constitui de uma derivação clonal de células que sofreram alterações críticas em seu DNA e transmite essa alteração a todos os seus descendentes. Então, é justamente o que acontece em todo tipo de câncer. Uma célula, apenas uma, sofre uma mutação crítica e, a partir dessa mutação crítica, ela vai perder a capacidade de amadurecer ou vai ter um descontrole na sua proliferação. E essa célula que sofreu a mutação crítica, ela começa a se dividir e formar clones dela mesma, ou seja, todos os seus descendentes, todas as células derivadas dessa célula inicial, elas também terão essa mutação genética. Por isso que chama de derivação clonal de células neoplásicas. Então, as neoplasias hematológicas, elas são divididas em alguns grupos, como, por exemplo, a síndrome mielodisplásica. As síndrome mielodisplásicas são estados pré-leucêmicos em que as células também sofrem proliferação clonal de células precursoras medulares pluripotentes, mas não tem presença de células blásticas no sangue ou na medula óssea. Já nas leucemias, elas são neoplasias de células precursoras, de células sanguíneas ou de células maduras. Se a leucemia for de células imaturas, será uma leucemia aguda. Se essa célula imatura for de origem linfóide, será uma leucemia linfocítica aguda. Se for um mieloblasto, uma célula imatura da linhagem mieloide, será uma leucemia mieloide aguda. Agora, se forem células maduras, será uma leucemia crônica. Se for madura da linhagem linfóide, será uma leucemia linfocítica crônica. Se forem células maduras da linhagem mieloide, será uma leucemia mielocítica crônica. Existem também os linfomas, que são neoplasias do sistema imunológico, derivados de células B ou T. Geralmente se originam nos linfonodos, mas podem também se originar na medula óssea, no baço e no timo, que também são órgãos linfóides. E existem também as gamopatias monoclonais, como o mieloma múltiplo e as leucemias de plasmosto, que já foram faladas. Além dessas neoplasias hematológicas, existem outras duas que nós falamos antes dessas aulas. Nós falamos da aplasia de medula e também da policitemia. Então, as leucemias é um grupo de doenças heterogêneas, são todas malignas porque elas se disseminam pelo corpo, que são causadas principalmente pela mutação de leucórtos, células brancas. Mas existem leucemias de plaquetas e leucemias de células vermelhas. Então, essa mutação genética nas células doentes gera uma proliferação desregulada, ou seja, as células se multiplicam sem controle pelo sistema hematopoético. Então, essas células pluripotentes, que acontecem em 25% dos casos, ou na célula tronco hematopoética, nos demais casos. Esse clone anormal, essa célula que sofreu a mutação genética, ela vai se multiplicar rapidamente nos tecidos mieloides ou linfóides, e geram também o comprometimento da produção normal da medula óssea. Então, à medida que essas células neoplásicas se multiplicam no interior da medula, ela vai dificultando a produção de células normais, como hemácias, plaquetas e leucórtos. Então, como a gente falou, ela gera uma produção prejudicada de células normais. Gerando comprometimento medular. Então, o que pode causar leucemias? As leucemias, elas podem ser predispostas a aparecer em indivíduos que têm alterações genéticas, como, por exemplo, as translocações cromossômicas aumentam a chance do indivíduo desenvolver uma leucemia melóide crônica, principalmente a translocação 922, que gera o cromossomo Filadélfia. As deleções dos chamados protoncogenes aumentam a chance para o desenvolvimento de leucemia melocítica aguda. As deleções de genes supressores aumentam também a chance de desenvolvimento de leucemia melocítica aguda. E a ampliação de protoncogenes também aumenta a chance de leucemia melocítica aguda. Mas existem condições também adquiridas, como a infecção pelo vírus HTLV1, que pode induzir o desenvolvimento das leucemias de linfócitos T do adulto, ou ATLL, que gera um linfócito aberrante, maduro, chamado de flower cell. O núcleo dessa célula parece uma flor. Radiações, exposições excessivas a radiações, aumentam a chance de desenvolvimento de leucemia melocítica aguda, leucemia melocítica crônica e leucemia linfocítica aguda. Indivíduos que apresentam anemia de Fanconi, eles aumentam a chance para o desenvolvimento de leucemia melocítica aguda. Outras condições predisponentes é a policitemia vera, síndrome mielodisplásica, e a leucemia mielocítica aguda, que pode evoluir para uma leucemia mielocítica, ou leucemia mielocítica crônica, que pode evoluir para uma leucemia mielocítica aguda. Indivíduos também com síndrome de Down, tem uma chance, uma possibilidade aumentada de evoluir, e desenvolver uma leucemia mielocítica aguda. Além de outras substâncias, como quimioterápicos, como a gente já falou aí do medicamento utilizado no tratamento meloma múltiplo, e outros medicamentos quimioterápicos, eles podem, apesar de tratar as células neoplásicas, eles também podem induzir o surgimento de outras mutações genéticas que podem evoluir para outro tipo de câncer. Então, indivíduos que estão expostos à poluição, solventes e a metais pesados, também tem uma chance aumentada de desenvolver câncer. Então, as leucemias, elas podem ser classificadas como linfocítica, quando elas são, as células doentes são da linhagem linfoide, e se essas células forem imaturas, da linhagem linfocítica, darão, então, origem a uma leucemia linfocítica aguda, são os linfoblastos. Se as células doentes são da linhagem linfocítica, mas são células maduras, darão origem, então, à leucemia linfocítica crônica. Se as células doentes são da linhagem mielocítica, e essas células são imaturas, darão origem, então, à leucemia mielocítica aguda. Então, se as células doentes forem mieloblastos, ou promielostos, ou mielostos, ou monoblastos, ou eritroblastos, ou megacarioblastos, darão, então, origem à leucemia mielocítica aguda. Agora, se as células doentes forem células tronco, que produzem várias células da linhagem mieloide, mas elas amadurecem, então, nós estamos diante de um caso de uma leucemia mielocítica crônica. Quando a gente avalia o sangue de um paciente que está sendo diagnosticado com leucemia, a gente avalia os marcadores temporais do sangue para verificar os indícios de agressividade. Então, a gente avalia a quantidade de leucócitos, que são os marcadores de dias, as plaquetas, que são os marcadores de semanas, e os meses são, os marcadores de meses são os eritrócitos. O que isso quer dizer, professor? Então, se eu estou analisando o sangue de um paciente que está sendo diagnosticado com leucemia, e ele tem apenas queda de leucócitos normais, quer dizer que essa leucemia é muito agressiva, porque ela surgiu em alguns dias e já está na corrente sanguínea, porque deu tempo apenas dos leucócitos normais caírem na corrente sanguínea. Agora, se o paciente está sendo diagnosticado com leucemia, e aí o paciente já apresenta no sangue queda de leucócitos normais e queda de plaqueta, isso quer dizer que esse câncer, ele tem uma agressividade média, porque ele já tem algumas semanas que surgiu na médula óssea e atingiu a corrente sanguínea. Agora, quando o paciente está sendo diagnosticado com leucemia, e ele apresenta queda de leucócitos normais, queda de plaquetas e queda de hemácias, ou seja, o paciente tem uma anemia, essa leucemia, ela tem uma baixa agressividade, porque deu tempo do indivíduo evoluir para um estado anêmico. Então, à medida que a célula neoplásica, ela ia crescendo na médula óssea de forma lenta, deu tempo de gerar um prejuízo na produção de hemácias, deu tempo das hemácias morrerem e começarem a ter uma renovação prejudicada. Então, o indivíduo, ele foi evoluindo para uma anemia de forma lenta, até que essa leucemia conseguiu ir para o sangue e começou a apresentar os sintomas no paciente. Então, quando o paciente está sendo diagnosticado com leucemia e ele apresenta uma anemia grave, isso é um bom prognóstico, porque indica que a leucemia tem uma evolução lenta e ela é mais facilmente tratada com quimioterápicos, ela tem uma boa resposta aos quimioterápicos. Agora, quando o indivíduo está sendo diagnosticado com leucemia e ele não apresenta anemia, às vezes isso gera uma certa dúvida na pessoa leiga que não entende esse processo de marcadores temporais. Quando o paciente tem leucemia e não apresenta anemia, está sendo diagnosticado, quer dizer que essa leucemia é muito agressiva, não deu tempo nem de surgir um estado anêmico. Então, vamos falar da leucemia melocítica aguda. A leucemia melocítica aguda é uma doença de natureza maligna caracterizada pela proliferação clonal de células imaturas da linhagem mieloide, ou seja, células indiferenciadas. E elas, à medida que elas vão se multiplicar, elas não amadurecem, elas mantêm o seu estado imaturo e elas vão prejudicar a produção de células normais. Então, à medida que as células neoplásicas da linhagem mieloide, elas se multiplicam no interior da médula óssea, elas vão prejudicar a produção de hemácias, de plaquetas e de leucócitos. Então, para a gente entender a classificação das leucemias mielocíticas, a gente precisa entender o estágio de amadurecimento da linhagem mieloide. Então, o primeiro estágio de amadurecimento da linhagem mieloide é uma célula chamada de mieloblasto. É uma célula imatura que ainda não tem os grânulos citoplasmáticos. É nessa fase que ela começa a produzir os grânulos primários e secundários. Os grânulos primários são grânulos de defesa e os grânulos secundários também, só que esses grânulos secundários, eles têm pH diferente e é justamente esse grânulo secundário que vai determinar a sublinhagem dessa célula. Se os grânulos secundários forem neutros, esse mieloblasto vai dar origem a um neutrófilo. Se os grânulos secundários forem básicos, eles vão dar origem a um eosinófilo que vai ter o grânulo tingido de laranja. Se os grânulos forem ácidos, eles vão dar origem a um basófilo porque ele vai ter afinidade pela parte básica do corante. Então, o mieloblasto é a primeira célula da linhagem mieloide que inicia a síntese dos grânulos. Então, o promielócito já é a segundo estágio maturativo. Nessa célula já são visualizados os grânulos primários e secundários. Então, aqui já dá para determinar se esse promielócito é um promielócito da linhagem neutrofílica, eosinofílica ou basofílica. Depois dessa etapa, esse promielócito vai se transformar em mielócito. A diferença é que o mielócito também tem grânulos primários e secundários, mas o núcleo dessa célula já começa a se condensar. Então, antes, na fase de promielócito, ele tinha um núcleo grande. E, na fase de mielócito, esse núcleo já se condensa se transformando em um núcleo oval. E, a partir daí, a célula não se multiplica mais, ela perde a capacidade de mitose. e ela vai iniciar o processo de condensação do seu núcleo. Então, na fase de mielócito, essa célula tem grânulos primários e secundários que determinam a sublinhagem, se vai dar origem a um neutrófilo, a um osinófilo ou a um basófilo. Esse mielócito, então, se transforma em metamielócito, que o núcleo tem um formato de meia-lua, evoluindo a condensação nuclear. depois, esse núcleo em formato de meia-lua dá origem a um bastão, que é uma célula com núcleo em formato de bastão curvado ou em formato de ferradura. E depois, esse núcleo em formato de bastão sofre estrangulamento em algumas regiões, dando origem a um neutrófilo segmentado. Então, à medida que as células vão evoluindo da fase de mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão, até o segmentado, elas vão amadurecendo, que é o processo de diferenciação. E, à medida que elas vão amadurecendo, elas vão perdendo a capacidade de se dividir. Então, as células mais imaturas, o mieloblasto, por exemplo, são as células que têm uma alta capacidade de mitose. Já o mielócito, do metamielócito em diante, essas células já perderam a capacidade de mitose, elas não se dividem mais. Então, essas fases todas, normalmente, elas são efetuadas na medula óssea. E depois, essas células se transformam em... Elas sofrem segmentação do núcleo e depois vão para a corrente sanguínea na forma de células maduras, de uma célula segmentada. Então, a leucemia melocítica aguda, ela tem uma incidência em todas as idades, mas ela acomete principalmente adultos jovens, adolescentes, até 25, 30 anos. E ela acomete tanto o sexo masculino quanto o feminino. A leucemia melocítica aguda, ela é responsável por 80% das leucemias em adultos e responsável de 15 a 20% das leucemias em crianças. A incidência da leucemia melocítica aguda, ela vai diminuindo progressivamente com a idade, ou seja, quanto mais avançada a idade, menor a chance do paciente desenvolver uma leucemia melocítica aguda. Professor, então é bom, é bom para a leucemia melocítica aguda, o paciente vai ter menor chance de desenvolver LMA, mas à medida que o indivíduo envelhece, ele vai ter uma chance aumentada, uma incidência aumentada para os outros tipos de leucemia, como leucemia linfocítica crônica, leucemia melocítica crônica e outras neoplasias. Então, o paciente que tem, que desenvolve leucemia melocítica aguda, ele vai apresentar um caso, um quadro clínico característico, ele vai apresentar sinais e sintomas de que o paciente tem baixa produção de células vermelhas, uma anemia, e isso é evidenciado com os níveis de hemoglobina e hematócto baixo, mas essa anemia decorrente da leucemia, ela é uma anemia de hemácias normais, de tamanho normal e de cor normal, ou seja, é uma anemia normocítica, porque o VCM das hemácias estão normais, e normocrômica, porque o CHCM está normal, a coloração das hemácias está normal. Mas, por que que o indivíduo tem anemia? Porque há uma redução da produção de células vermelhas, então, é verificado nos níveis de células vermelhas, né, o paciente, ele vai ter uma eritropenia, uma redução de células vermelhas na circulação. O paciente também vai apresentar febre sem foco infeccioso aparente, isso decorrente da neutropenia. Então, a medula óssea, ela tem dificuldade de produzir neutrófilos em quantidade adequada, isso faz com que o paciente tenha uma uma imunossupressão, redução de neutrófilos na corrente sanguínea, mas ele vai apresentar um excesso de leucórtos. Então, ele vai ter redução de células normais, como os neutrófilos, mas a quantidade de células anormais, de células cancerígenas, está aumentada, porque a quantidade de blastos, né, de células neoplásicas imaturas está aumentada, mas só que esses blastos, eles não desenvolvem, eles não são, eles não conseguem promover uma proteção para o organismo. O paciente também pode apresentar infiltração nos tecidos. O paciente, ele pode desenvolver uma hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, isso decorrente da infiltração de blastos leucêmicos no fígado e no baço, gerando aumento. O paciente, ele pode apresentar também adenomegalia, que é o aumento das glândulas endócrinas. O paciente também pode apresentar hipertrofia gengival, porque algumas leucemias melocíticas agudas, elas podem infiltrar na gengiva do paciente e também pode apresentar alteração de pele de vários tipos também decorrente da infiltração de células neoplásicas na pele. O paciente também vai apresentar síndrome de leucostase. O que que acontece? se o paciente tem tanto leucosto no sangue que o sangue fica viscoso, muito grosso. Isso pode dificultar a circulação de sangue em alguns tecidos, inclusive paralisar a circulação de sangue. Então, a leucostase é o acúmulo de blastos de células imaturas doentes na microcirculação e gera um comprometimento da perfusão, da circulação de sangue. Isso só é observado quando o indivíduo tem uma quantidade de leucostos muito grande no sangue. E também o paciente pode apresentar insuficiência respiratória aguda decorrente dessa leucostase nos pulmões que gera um acúmulo de líquidos. Isso pode gerar um sofrimento respiratório decorrente desse edema agudo de pulmão. o paciente também pode apresentar hemorragias por conta da baixa produção de plaquetas, dores ósseas porque esse osso vai estar com a medula óssea em hiperplasia, aquelas células leucêmicas dentro da medula óssea estão aumentando o tamanho da medula óssea, isso gera uma compressão interna do osso que causa dor. O paciente também pode apresentar comprometimento do sistema nervoso central gerando paralisias, acidente vascular encefálico, perda da transmissão do impulso nervoso do nervo vago que pode causar comprometimento do batimento cardíaco, pode gerar paralisia facial, comprometimento do nervo óptico e gerar cegueira. O paciente vai apresentar emagrecimento por conta do aumento do metabolismo decorrente das células leucêmicas, e o paciente ele pode precisar fazer uma leucoaférese que é uma retirada de leucócitos da corrente sanguínea do paciente para melhorar o quadro de leucostase. Então aí nós temos a representação de um tubo de ensaio de um sangue do indivíduo normal mostrando aí os elementos figurados o plasma correspondendo a 55% do sangue as hemácias correspondendo a 45% e os leucócitos e plaquetas correspondendo a menos de 1% do sangue. E aqui nós temos a representação de um tubo de ensaio de um indivíduo com leucemia mostrando aí o aumento do pellet de leucócitos decorrente do aumento de blastos na corrente sanguínea. E aqui nós temos uma foto real de um tubo de ensaio de um paciente com leucemia mostrando aí uma camada bem espessa de células brancas. Então as leucemias elas podem gerar uma falência medular à medida que as células leucêmicas elas se multiplicam no interior da medula óssea isso vai gerar uma dificuldade de produzir células normais e isso gera uma anemia por conta da redução de hemoglobina e hematócto e de produção de células vermelhas. O paciente vai apresentar neutropenia devido à dificuldade de produção de neutrófilos isso faz com que o paciente ele esteja mais suscetível a infecções e plaquetopenia decorrente da baixa produção de plaquetas pela falência medular isso deixa o indivíduo suscetível a hemorragias. O paciente com leucemia também ele pode sofrer infiltração tecidual como por exemplo infiltração na gengiva e no sistema nervoso central infiltração no sarcoma granulocítico gerando cloroma nas pálpebras o paciente ele pode apresentar linfonodomegalias que é o aumento dos linfonodos isso é uma condição rara mas pode acontecer esplenomegalia que é o aumento do baço e pode também ocorrer infiltração testicular que também é uma condição rara além disso as leucemias elas podem gerar leucostase que é a interrupção da circulação sanguínea na microcirculação por conta do excesso de blastos na corrente sanguínea isso gera uma infiltração pulmonar pode causar hipóxia e também aumento de acidente vascular cerebral então aí nós temos imagens de indivíduos com infiltração gengival presença de petequias por conta da baixa concentração de plaquetas tudo isso decorrente da presença de blastos sanguíneos indivíduos também com leucemias eles estão mais suscetíveis a infecções principalmente infecções oportunistas evidenciadas nessas figuras com indivíduos com infecção por candida albicans mostrando placas de candida albicans no indivíduo na cavidade oral do indivíduo da esquerda e uma lesão na cavidade oral do indivíduo da direita causada pela herpes simplex a herpes labial herpes bucal uma lesão no palato que é o teto da boca aí nós temos também várias figuras que mostram alterações e infecções bacterianas por conta do indivíduo apresentar leucemias também aumento dos linfonodos inguinais aí próximo à virilha e aumento dos linfonodos cervigais e também a presença do cloroma que é essa dilatação da pálpebra decorrente da infiltração de células leucêmicas nas pálpebras do indivíduo acometido essa imagem mostra a quantidade de células brancas na corrente sanguínea do paciente nós temos aí um vaso sanguíneo e todas essas células com núcleo arrocheado são células brancas nós temos poucas hemaces aí nesse nesse vaso sanguíneo e isso faz com que o indivíduo tenha um prejuízo na circulação sanguínea nos microvasos causando leucostase então a leucemia mielocítica aguda ela foi classificada pelo comitê franco-americano britânico ou FAB né comitê francês americano e inglês um grupo de cientistas desses três países eles dividiram as leucemias mielocíticas agudas de acordo com os blastos que eram visualizados em determinadas leucemias então na época eles utilizaram um critério de mais mais de 30% de blastos na medula óssea para que fosse considerado uma leucemia mas a organização mundial de saúde reduziu esse critério para 20% para que esse indivíduo ele fosse diagnosticado mais precocemente então se o paciente tiver mais de 20% de blastos na medula óssea ele vai ser diagnosticado com leucemia e aí nós temos vários tipos de leucemias mielocíticas agudas de acordo com os blastos encontrados na corrente sanguínea do paciente nós temos a leucemia LMA M0 M1 M2 M2 variante M3 M3 variante M4 e M4 variante ou variante eosinofílica M5A M5B M6 e M7 de forma que a leucemia mieloide aguda do tipo M0 as células doentes são blastos indiferenciados são mieloblastos tipo 1 na leucemia mielocítica aguda M1 são blastos mieloides mas ainda não estão maduros na M2 são blastos mieloides com maturação na M3 é uma leucemia de promielostos já é a segunda fase de amadurecimento a M3 variante é um promielócito hipograma nular a M4 é uma leucemia de dupla população presença de mieloblastos e monoblastos por isso que ela é chamada de mielomonocítico tem dois tipos de blasto mielócito mieloblasto e monoblasto ou mielócito e monoblasto na M5 ela é uma leucemia de monoblastos a M6 é uma leucemia de células vermelhas ou eritroleucemia leucemia e a M7 é uma leucemia de plaquetas onde há a presença dos megacarioblastos neoplásicos então aí nós temos uma tabela da classificação FAB descrevendo cada uma dessas condições de leucemia mieloide aguda M0 M1 M2 M2 variante aqui nós temos os blastos da blastos tipo 1 típicos da leucemia mieloide aguda M0 os blastos tipo 2 da LMA M1 os blastos tipo 3 da LMA M2 esses blastos eles podem apresentar os corpos de Awe que são esses bastonetes aqui decorrente da fusão dos grânulos dos grânulos primários e secundários nós temos aí uma célula um mieloblasto com grande quantidade de bastonetes de Awe que formam aglomerações chamadas de corpos de Awe empalissado e essa célula é chamada de célula de Fagor né decorrente desse excesso de blastos aí nós temos uma lâmina de um paciente com leucemia mieloide aguda do tipo M3 mostrando os mieloblastos com mieloblastos tipo 3 cheio de bastonetes de Awe ou perdão de promielócitos aí é uma coloração citoquímica para identificar blastos da linhagem mieloide todo o blasto da linhagem mieloide nessa coloração vai se transformar ele vai ter uma coloração dourada no seu interior então essas células que estão indicadas com uma única seta são mieloblastos e essa célula indicada com dupla seta é um neutrófilo que é uma célula utilizada para verificar se a reação funcionou então quando eu faço uma mieloperoxidase numa lâmina eu primeiro preciso encontrar um neutrófilo para ver se ele está positivo se ele estiver positivo a reação funcionou depois que eu encontro o neutrófilo eu vou em busca dos blastos para verificar se esses blastos estão positivos para a peroxidase se são positivos são mieloblastos então é uma leucemia mielocítica aguda aí nós temos os promielótitos que são extremamente positivos para a reação da peroxidase gerando um precipitado muito dourado no seu interior continuando a tabela da nomenclatura FAB nós temos a descrição da LMA M3 M3 variante M4 e M4 eosinofílico então aí nós temos um promielócito normal de um indivíduo normal e nós temos o promielócito aberrante da LMA M3 uma quantidade de grânulos gigantesca e ele é chamado de promielócito hipergranular então a presença dessas células na corrente sanguínea carimba o diagnóstico do paciente com LMA M3 e o promielócito hipogranular é um promielócito que não tem grânulos o núcleo dessa célula parece um halteres às vezes parece um halteres parece um peso de musculação um halteres alguns descrevem o núcleo dessa célula como núcleo parecido com lençol dobrado então percebam que o núcleo dessa célula parece que ele está todo cheio de estrias como se fosse um lençol não engomado vamos dizer assim lençol dobrado cheio de estrias engilhado então a presença dessas células no sangue do paciente carimbo diagnóstico para LMA M3 variante então se tem muito grânulo M3 ausência de grânulos e o núcleo em formato de lençol dobrado M3 variante aí novamente a coloração citoquímica para detectar os grânulos mieloides se for positivo é um blasto da linhagem mieloide então na esquerda da tela nós temos aí um blasto que é positivo mesmo muito fraco tem apenas uma pequena quantidade de pigmento dourado no interior mas ele já é positivo para a citoquímica da peroxidase e à direita nós temos os monoblastos que são blastos da linhagem monocitoide que vai da origem a monócito que é positivo para a citoquímica chamada de alfa-nafitioesterase ou anai novamente uma coloração citoquímica positiva da peroxidase mostrando se tratar de blastos mieloides e do lado outra população de células negativas então essa leucemia aí desse paciente é uma leucemia mielomonocítica nesse caso é uma LMA-M4 porque nós temos uma dupla população de células no sangue desse paciente uma que é positiva para a peroxidase que é a linhagem mieloide e a outra população de blastos que é a monocitoide ela é negativa são essas células aqui essas três células que apresentam vacúolos no citoplasma que é uma célula que vai dar origem ao monócito tá é um monoblasto novamente as setas as células indicadas por uma seta só são as setas que mostram os mieloblastos e os monoblastos duas setas então nesse caso aí o paciente tem uma LMA-M4 que é uma leucemia mielomonocítica nesse caso aí é uma mielomonocítica variante porque esses mielócitos eles são mielócitos eosinofílicos os grânulos não são neutrófilos nesse caso aqui os grânulos são cor-de-rosa que dá origem ao neutrófilo nesse caso aqui os grânulos são mais alaranjados de uma um mielócito eosinofílico por isso é uma LMA-M4 variante novamente aí um mielócito eosinofílico e um monoblasto então é uma leucemia mielomonocítica variante porque o mielócito não é neutrofílico e sim é osinofílico e as demais leucemias mielomonocíticas M5A e M5B são de monoblastos não tem mielo só tem monoblastos a M6 é de células vermelhas e a M7 de plaqueta então nós temos aí os monoblastos de uma LMA-M5A LMA-M5A que é de baixa maturação nós temos aí um blasto um megacarioblasto que é típico da LMA-M7 leucemia de megacarioblasto ou leucemia de plaquetas como então que é feito o diagnóstico laboratorial das leucemias mielocíticas agudas o hemograma completo vai apresentar uma anemia e aí um asterisco porque se a anemia estiver presente é um bom prognóstico indica que a célula leucemica ela tem uma proliferação lenta mas o paciente pode não apresentar anemia que é um indicativo de agressividade porque as células se multiplicaram muito rápido e não deu tempo do estado anêmico se se estabelecer a presença de leucócitos vai ser variável o paciente ele vai apresentar leucopenia no estado inicial porque no estado inicial as células leucemicas estão retidas apenas na medula óssea depois que ocorre a leucemização depois que essas células que infiltraram totalmente a medula óssea elas caem na corrente sanguínea e aí vai gerar uma leucocitose e o paciente também vai apresentar plaquetopenia redução do número de plaquetas no coagulograma o paciente ele vai apresentar TP TTPA alterado fibrinogênio também vai estar alterado principalmente na LMA M3 no mielograma ele vai apresentar um aspirado seco ou seja não vai ter células durante a aspiração principalmente na M7 que vai apresentar fibrose medular e é utilizado também as técnicas citoquímicas as colorações citoquímicas as reações citoquímicas para determinar a linhagem dos blastos também é utilizado a imunofenotipagem para determinar a linhagem desses blastos o marcador CD34 e CD45 marca células imaturas da linhagem hematopoética os marcadores CD13 CD33 MPO eles marcam blastos da linhagem mieloide CD1464 marca a população de monócitos e CD4161 a população de megacariócitos então através desses marcadores você consegue determinar se a célula doente é da linhagem mieloide monocitoide ou megacariocitoide e também é importante avaliar os cromossomos do paciente fazer o cariótico que é um indicador de prognóstico nesse cariótico se faz a pesquisa molecular também como por exemplo a presença da mutação PML rara ou do BCRBL que é um mau prognóstico o paciente vai apresentar ácido úrico elevado porque os leucócitos quando sofrem degradação o seu DNA vai ser degradado e as bases púricas vão dar origem ao ácido úrico então à medida que essas células leucêmicas vão morrendo elas vão produzindo grande quantidade de ácido úrico a desidrogenase lática também vai estar elevada porque é uma enzima encontrada no interior das células e quando essas células se rompem elas liberam desidrogenase lática no plasma aumentando a sua concentração e o paciente ele pode ter também uma alteração na função renal hepática porque pode ser visualizada com os marcadores renais e hepáticos os eletrólitos também podem estar alterados por conta da ruptura das células vai ocorrer também alteração de raio-x do ecocardiograma eletrocardiograma e algumas sorologias que é a detecção de alguns vírus que podem predispor o aparecimento de leucemias o hemograma do paciente com leucemia mielocítica aguda ele vai apresentar anemia ou não já expliquei porque se for se apresentar anemia é um bom prognóstico mostrando que essa leucemia é arrastada ela se se multiplica de forma lenta e é melhor tratada com quimioterapia a ausência de anemia mostra que o tumor é mais agressivo as células leucemicas se multiplicam muito mais rápido o paciente vai apresentar leucopemia plaquetopenia e no sangue vai apresentar tanto no sangue quanto na medula mais de 20% de blastos esses mieloblastos eles podem apresentar bastonete de Auer e a concentração de leucórteres vai estar elevada em casos mais avançados ou podem estar anormais e diminuídos em estados mais iniciais da leucemia e aí nós temos uma lâmina de um paciente com LMA mostrando ali um blasto com bastonete de Auer típico das leucemias melocíticas M2 e M3 então exemplo de um paciente com leucemia melocítica aguda contagem de hemácias 3,2 milhões está baixo a hemoglobina 8,2 é uma anemia moderada isso é bom hematóxido 25% está baixo VCM normal HCM normal CHCM normal as hemácias vão ter alteração de tamanho e de formato mostrando ali equinósticos e hemácias pálidas e plaquetas de apenas 15 mil gente plaqueta com 15 mil paciente com plaqueta de 15 mil ele vai estar sangrando espontaneamente e aí o leucograma do paciente o paciente tem 115 mil e 800 leucócitos o normal é de 300 até 10 mil então ele tem 11 vezes mais que o limite máximo e essas células brancas todas 78% são células anormais são blastos são células imaturas são células do câncer e também promielócitos 4% totalizando somando esses dois grupos de células leucêmicas dá 82% do total de células que 215 mil e 800 equivale a 95 mil quase 95 mil células do câncer e aí o mielócito o metamielócito está ausente mas aí nós temos células maduras ó neutrófilo em bastão 2% totalizando 2.316 neutrófilo segmentado 5% totalizando 5.790 e aí que é interessante nós temos aqui o hiato leucêmico ó de um lado nós temos uma população de células anormais os promielócitos e os mielócitos são células anormais do outro lado nós temos células normais ó bastão e segmentado são os neutrófilos normais e no meio delas entre elas não tem nada e é justamente essas duas populações de células separadas por nada que é chamado de hiato leucêmico é característico das leucemias agudas então a descrição do leucograma diz que as células brancas são predominantemente blastos com presença de promielócitos e o hiato leucêmico que é a dupla população de células de um lado células imaturas cancerígenas e do outro lado células maduras normais o mielograma do paciente que é a análise da medula óssea é uma espécie de hemograma da medula óssea do paciente são visualizadas as linhagens das células vermelhas ou linhagem eritroblástica e a linhagem de plaquetas que é a linhagem megacarioblástica normalmente elas estão baixas porque elas não são da linhagem acometida pelo câncer agora a linhagem granulocítica que é a linhagem do câncer ela vai estar aumentada por conta da produção excessiva de blasto a linhagem linfoblástica e monoblástica ela vai estar sem alterações então é importante fazer o diagnóstico diferencial e fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente às vezes o paciente ele pode ter um quadro clínico em que o sangue não vai mais apresentar blastos vai desaparecer os blastos no sangue periférico mas esses blastos eles não desaparecem na medula óssea você coleta o sangue do paciente que tem leucemia e às vezes você não vê blasto nenhum isso não quer dizer que ele foi curado do nada o blasto pode ter desaparecido do sangue periférico mas na medula óssea ainda tem blasto então ele ainda está doente o paciente ele pode desenvolver uma aplasia medular que é a dificuldade da medula óssea de produzir todas as células e aí vai diminuir tudo mas a doença vai continuar na medula óssea então na aplasia medular decorrente da leucemia mielocítica aguda o paciente ele pode ter desaparecimento dos blastos na circulação periférica mas a doença continua na medula óssea então no diagnóstico das leucemias mielocíticas agudas são utilizadas algumas técnicas citoquímicas que são reações químicas seguidas de coloração como a reação da peroxidase que ela é positiva para a linhagem mieloide aquela coloração dourada a coloração de sudan black que cora lipídios típicos das linhagens mieloides principalmente de monócito e a reação da esterase que diferencia as células da linhagem monocítica das outras células as células da linhagem monocítica que vem da origem a monócito elas são fortemente positivas dando uma tonalidade marrom alaranjada então aí nós temos a reação da peroxidase onde os blastos eles da linhagem mieloide são positivos aqui no quadradinho nós temos blastos da linhagem mieloide positivos na seta 1 e aqui nós temos um neutrófilo positivo mostrando que a reação funcionou mas esse blasto aqui ele é negativo provavelmente ele é um blasto linfóide não da linhagem mieloide aí nós temos a reação da coloração de sudan black e as células da linhagem mieloide tem o citoplasma tingido de escuro por conta dos lipídios presentes no citoplasma dessas células e a reação da alfa-naftilesterase que cora que é positivo para os monoblastos os blastos da linhagem monocitoide que vai dar origem aos monócitos e do lado esquerdo nós temos um blasto da linhagem mieloide fracamente positivo vamos só terminar aqui as LMAs para a gente dar um intervalinho então o diagnóstico das LMAs também são visualizadas as alterações citogenéticas que podem ser utilizadas como bom prognóstico como por exemplo se o paciente ele apresentar uma inversão do cromossomo 16 principalmente na LMA M4 variante é um bom prognóstico isso quer dizer que esse paciente tem uma leucemia que é facilmente tratável se o paciente tiver uma translocação 16-16 típica da LMA M4 variante e também a presença da mutação CBFB MYH11 também é um bom prognóstico a translocação entre os cromossomos 8-21 da LMA M2 com a presença do protoncogênio RUNXX1 e RUNXX1T1 também é um bom prognóstico a translocação 15-17 da LMA M3 gerando a mutação PML rara também é um bom prognóstico e também o surgimento do gene NMP1 na ausência de FL3 mutado então aí nós temos uma citogenética mostrando a translocação 8-21 na LMA M2 percebam que o cromossomo 8 nós temos do lado esquerdo um cromossomo 8 normal e do lado direito que está indicado na seta um cromossomo 8 menor ele sofreu uma troca de pedaços com o cromossomo 21 então o pedaço pequeno do 21 foi pro 8 e o pedaço grande do 8 foi pro cromossomo 21 mostrando que houve uma translocação uma troca de pedaços e isso é um bom prognóstico em pacientes com LMA um dos bons prognósticos que são diagnosticados com a citogenética com análise dos cromossomos no diagnóstico das LMAs também é utilizada a citoquímica ou perdão a imunofenotipagem ou citometria de fluxo que avalia as proteínas de células leucêmicas para fazer o diagnóstico mais preciso de que tipo de leucemia é essa então se faz utilização de vários marcadores monoclonais como CD45 CD33 CD117 CD13 para verificar se essas células são da linhagem mieloide ou linfoide o tratamento da leucemia mielocítica aguda é feita com medidas de suporte como por exemplo a hidratação intravenosa com soro fisiológico a utilização do alopurinol o alopurinol é um medicamento que auxilia no metabolismo do ácido úrico né esse ácido úrico vai estar aumentado no paciente com LMA e isso gera um depósito de cristais nas articulações causando dor e também liberação de ácido úrico na urina porque o ácido úrico ela é uma molécula que não se mistura com a água formando cristais e o alopurinol é um medicamento que induz o metabolismo do ácido úrico para que ele se transforme em ureia e seja eliminado pela urina são utilizados também antieméticos são medicamentos para evitar o vômito o enjoo para o tratamento da quimioterapia que causam é êmese são utilizados também antibióticos num tratamento profilático porque esse indivíduo ele está suscetível a infecções e a quimioterapia é feita com a indução da remissão no caso por exemplo do tratamento D3A7 é feito também a terapia de consolidação que é uma terapia pós a remissão pós o desaparecimento da doença é feita com citarabina em altas doses e a terapia de manutenção que é feita na LNM3 com a utilização de ácido transretinóico ou ATRA o transplante de medula óssea ele pode ser feito mas ele tem um alto risco e pode fazer com que o paciente ele tenha refratariedade ao tratamento ou seja não responder mais ao tratamento e também pode gerar rescindivas gerar o ressurgimento do câncer e também o paciente com leucemia melocítica aguda ele precisa ter um acompanhamento do líquido cefalorraquidiano para verificar se o paciente tem uma infiltração no sistema nervoso central de células leucêmicas quando o paciente tem uma primeira remissão ele pode continuar a quimioterapia ou ele pode fazer o transplante de medula óssea as LMAs elas não respondem tão bem ao tratamento quanto as LLAs as leucemias linfocíticas agudas então antes de falar da leucemia linfocítica crônica que é apenas uma doença nós vamos abrir a oportunidade para vocês para fazerem perguntas se tiverem alguma pergunta se tiverem alguma informação extra que vocês quiserem queiram compartilhar com os colegas fiquem à vontade alguma dúvida pessoal está dando para entender sim não mais ou menos até agora sim então pessoal vamos dar um intervalinho de 15 minutos são 9h30 e nós voltamos às 9h45 tá bom a gente vai falar de leucemia melocítica crônica e depois creio que dá até para iniciar a última aula ou a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo para deixar a última aula para próximas semanas nós temos ainda duas semanas de aula antes de iniciar as provas eu creio que essa semana provavelmente hoje eu já vou cadastrar a última atividade em sala de aula valendo mil pontos tá bom então vamos para o nosso intervalo tchau 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 vamos lá pessoal voltando aqui para falar do último grupo de leucemias são as leucemia linfocítica crônica vamos falar dela então então a leucemia linfocítica crônica é uma doença maligna também como todas as leucemias linfomas caracterizada por uma leucocitose granulocítica ou seja o paciente ele vai apresentar uma grande quantidade de leucócitos na corrente sanguínea todos da linhagem granulocítica mas boa parte dessas células vão ser imaturas o paciente também vai gerar uma mielopoese extramedular ou seja o fígado e o aço também vão produzir células da linhagem mieloide a célula normal que é o clone anômalo ele vai se expandir ele vai se multiplicar formando vários clones e ele vai se infiltrar no parênquima medular que é a parte funcional da medula óssea essa infiltração no parênquima vai ser de maneira lenta mas é progressiva e à medida que essas células leucêmicas o clone alômalo vai se multiplicando ela vai diminuindo dificultando a produção de células normais então vai gerar uma falência progressiva da medula óssea a leucemia mielocítica crônica ela compreende mais de 20% de todas as leucemias e ela é comum em indivíduos de idade adulta mas pode acontecer em crianças corresponde a 3% das leucemias da infância ela é mais comum em indivíduos de meia idade acima de 50 anos e principalmente em homens pelo estilo de vida do homem ter maior exposição a substâncias que geram desenvolvimento de leucemias como os homens tem maior índice de tabagismo de etilismo de uso de drogas ilícitas exposição ocupacional né exposição a solventes as substâncias radioativas exposição ao sol agrotóxico então os homens eles tendem a ter mais exposição e por isso eles têm uma incidência maior é causada pela formação de um cromossomo anormal chamado de cromossomo filadélfia e esse cromossomo ele é formado pela troca de pedaços entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22 chamado de translocação 9-22 e essa translocação gera o cromossomo híbrido chamado de cromossomo filadélfia então o cromossomo filadélfia ele pode ser ele pode ser produzido a partir de radiações como raio-x radiação atômica intoxicações por drogas como benzeno e também infecções virais esse cromossomo filadélfia ocorre em mais de 95% dos casos da leucemia mielocítica crônica ela é feita através da translocação recíproca entre partes do cromossomo 9 e do cromossomo 22 formando então um cromossomo híbrido chamado de filadélfia e nesse cromossomo híbrido existe um proto-oncogênio é um gene que vai produzir uma proteína aberrante o nome desse gene é BCR-ABL então o oncogênio do cromossomo filadélfia o oncogênio BCR-ABL ele vai produzir uma proteína aberrante que tem uma atividade tirosina quinase essa enzima tirosina quinase normal ela induz a mitose das células a proteína aberrante produzida pelo BCR-ABL também vai induzir a mitose das células fazendo com que essas células se multipliquem de forma independente então aí nós temos a representação do cromossomo 9 com em azul o o o o gene BCR e no cromossomo 22 o gene ABL quando esses cromossomos 922 trocam pedaços ele vai dar origem ao cromossomo 929 modificado e o cromossomo filadélfia que é o cromossomo 22 com um pedaço do cromossomo 9 e a fusão dos dois genes BCR-ABL gerando o protoncogênio aí nós temos um nessa figura abaixo um teste chamado de teste de FISH o teste de FISH ele utiliza sondas para identificar onde estão os genes BCR e ABL para investigar a leucemia melocítica crônica perceba que aqui nós temos um cromossomo 9 com a sonda azul aqui nós temos cromossomos 22 mas nós temos um cromossomo aqui que tem uma tonalidade azul e vermelho ao mesmo tempo esse aqui é o cromossomo filadélfia é esse cromossomo aqui com os dois genes fusionados o BCR e o ABL formando um protoncogênio todo o protoncogênio ele produz uma proteína aberrante que vai ser a causa né é fisiopatológica do surgimento do câncer então nós temos a troca do cromossomo 22 com o gene BCR e o cromossomo 9 com o gene ABL e aí gera então o cromossomo híbrido filadélfia com o gene BCR ABL que vai produzir uma proteína aberrante então a leucemia melocítica crônica ela gera um acúmulo de células decorrente da hiperproliferação que são as mitosas excessivas e essas células elas também têm dificuldade de morrer porque ela tem uma inibição do mecanismo apoptótico o diagnóstico da leucemia melocítica crônica é difícil quando está na fase inicial porque as células doentes elas são muito parecidas com as células normais morfologicamente o citoplasma das células leucêmicas são maduros porém apresentam nucleolos mostrando que essas células ainda não têm um grau de amadurecimento total e tem uma característica muito interessante no hemograma do paciente que é a leucocitose com desvio à esquerda sem escalonamento maturativo preservado que é a presença de células imaturas da linhagem mieloide mas ela não obedece o escalonamento maturativo elas têm um pico em mielócitos que difere a leucemia melocítica crônica de uma infecção bacteriana por exemplo então ela inicia 5 a 10 anos anos antes do diagnóstico clínico então o paciente ele vai ter um início da doença né formação da célula neoplásica ela vai se multiplicar no interior da medula óssea mas o paciente só começa a apresentar sintomas e também células leucêmicas na corrente sanguínea de forma distinguível de 5 a 10 anos depois que a doença surgiu porque essa doença tem uma evolução lenta e progressiva ela vai sempre aumentando então para a gente entender esse processo de surgimento a gente precisa entender o processo de maturação da linhagem mieloide então os mieloblastos eles vão dar origem aos promielócitos depois a origem aos mielócitos depois a metamielócitos depois bastão vão para a corrente sanguínea essas fases iniciais estão na medula óssea vão então para a corrente sanguínea e da origem ao segmentado na leucemia meloide crônica melocítica crônica o paciente pode apresentar todas essas células do sangue o indivíduo normal geralmente apresenta só o neutrófilo segmentado e muito raramente o bastão no sangue mas o indivíduo com a leucemia melocítica crônica ele vai apresentar neutrófilo segmentado bastão metamielócito mielócito promielo mieloblasto a característica marcante é que ele vai ter uma grande quantidade de mielócito essa célula imatura aqui por isso que é chamado de leucemia mielocítica crônica é uma leucemia de mielócito as células se multiplicam tem grande quantidade de mielócito mas elas não conseguem elas amadurecem mas amadurecem de forma alterada então clinicamente o paciente vai apresentar semelhante às outras leucemias anemia pelo mesmo motivo à medida que a célula leucêmica se prolifera na medula óssea ela prejudica a produção de células normais como as hemácias gerando um quadro anêmico que leva o paciente a apresentar fadiga o paciente vai apresentar plaquetas anormais tanto em quantidade quanto em qualidade gerando um quadro hemorrágico e o paciente tem um metabolismo muito elevado e ele vai ter apresentar sudorese noturna e perda de peso sem explicação também vai apresentar massa tumoral extra medular né quando ocorre o aumento do fígado que acontece em alguns casos mas sempre vai aumentar o baço né porque essas células leucemias elas vão infiltrar no baço aumentando o tamanho do baço e porventura pode aumentar também o tamanho do fígado se ocorrer infiltração no fígado o paciente depois diagnosticado ele consegue sobreviver de 5 até 6 anos 3% dos pacientes com LMC eles podem chegar até viver 15 anos após o diagnóstico então o paciente com leucemia a leucemia melóide crônica ela vai apresentar 3 fases distintas a primeira fase é a fase crônica que é a fase inicial depois da fase crônica 3 a 5 anos depois se inicia a fase acelerada que é quando as células começam a se multiplicar de forma muito rápida na fase crônica essas células se multiplicam de forma lenta descontrolada mas ainda lenta na fase acelerada essas células degringolam e começam a se multiplicar de forma muito rápida e alguns meses ou semanas inicia-se a crise blástica o que seria essa crise blástica essa leucemia melocítica crônica ela vai evoluir para uma leucemia aguda a célula leucêmica vai sofrer uma nova mutação genética por conta dessa mitose acelerada e ao sofrer uma nova mutação genética ela vai se transformar em 75 por casos dos casos ela vai se transformar em uma leucemia melocítica aguda e em 25% dos casos vai se transformar em uma leucemia melocítica crônica ou linfocítica aguda e aí o paciente depois da crise blástica ele só consegue sobreviver no máximo de 2 a 6 meses então como que eu olhando no hemograma e no melograma do paciente eu sei que o paciente tem a fase crônica se ele obedecer aos seguintes critérios o eritrograma do paciente na fase crônica ele não vai ter anemia ou então vai ser uma anemia discreta normocítica ou normocrômica pode apresentar eritroblastos mas menos de 3% o leucograma a quantidade de células brancas vai ser mais de 100 mil e pode chegar até 800 mil leucócitos por microlitro de sangue de 10 a 80 vezes maior do que o limite máximo considerado normal quando a gente vai olhar esses leucócitos a gente vai ver um desvio à esquerda quer dizer a presença de células imaturas né e esse escalonamento não é preservado isso quer dizer o que? um desvio à esquerda preservado as células mais maduras sempre são mais abundantes do que as suas imaturas então no escalonamento preservativo preservado os neutrófilos segmentados são os mais abundantes seguidos dos bastões seguidos então dos metamielortes seguidos do mielo depois do promielo e do mieloblasto o mieloblasto vai ser o mais o mais imaturo vai ser sempre o menos abundante no caso da leucemia melocítica não vai obedecer esse critério de escadinha né de escalonamento as mais abundantes serão os neutrófilos e os mielócitos vai haver a presença dessas células imaturas mas os mielócitos e os neutrófilos segmentados serão os mais abundantes o paciente vai apresentar aumento de basófilos e de osinófilos que podem ser imaturos o plaquetograma do hemograma do paciente vai ser normal ou com aumento de plaquetas que pode chegar inclusive até um milhão de plaquetas por microlitro cinco vezes maior do que o normal já na segunda fase da leucemia melocítica é a fase acelerada para ser considerado um indivíduo com fase acelerada de LMC ele precisa atender a um ou mais de um desses critérios primeiro se ele apresentar alteração cromossômica ou citogenética mostra que ele está tendo uma evolução clonal ele está indo para uma crise blástica se ele tiver entre 10 e 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea ele já vai ser considerado na fase acelerada mais de 20% de basófilos no sangue fase acelerada redução do número de plaquetas em menos de 100 mil e que não esteja relacionado à terapia ou indivíduo que tem plaquetocitose acima de um milhão mesmo utilizando uma terapia adequada aumento de leucostos ou aumento do tamanho do baço sem resposta à terapia blastos maior ou igual a 10% no sangue ou na medula óssea basofilia e osinofilia com mais de 20% no sangue ou na medula óssea frequentes neutrófilos pelger ou pseudopelger aumento da proteína reticulina ou de colágeno na medula trombocitose acima de um milhão febre ou dor óssea não justificadas e também necessidade crescente de doses do quimioterápico a terceira fase que é a crise blástica que é quando que é quando essa leucemia melocítica crônica vai se transformar numa aguda ela precisa atender um ou mais critérios abaixo blastos acima de 20 mil no sangue periférico ou na medula óssea quando ocorrer produção extramedular de blastos quando existir grandes agregados de blastos a biópsia chamada de ninhos ou nichos de blastos então aqui nós temos o exemplo de um hemograma de um paciente na fase incipiente na fase crônica um caso clínico paciente do sexo masculino 29 anos ele não tinha sintoma nenhum que é típico da leucemia melocítica crônica na primeira fase e ele foi fazer um hemograma no laboratório porque tinha sido sugerido como admissão numa nova vaga de emprego e aí o hemograma dele apresentou acentuada a leucocitose o paciente ele tinha 4,45 milhões de hemácias a hemoglobina estava 13 ele não tinha anemia hematócto normal VCM normal HCM normal CHCM normal RDW normal mas as plaquetas também estavam normais o que estava alterado era os leucócitos ele tinha 76.200 leucócitos em um indivíduo normal 76.000 de leucócitos já é uma infecção bacteriana muito grave uma infecção bacteriana fúngica viral desses 76.200 ele tinha 66.500 leucócitos 40.000 segmentados e aí a gente consegue ver o escalonamento o escalonamento é dessa seguinte forma o neutrófilo segmentado é o mais abundante e é o mais maduro ele tem que estar em maior abundância então o neutrófilo segmentado 66.000 o que vem depois dele o mais o imaturo antes dele é o perdão neutrófilos totais 66.000 o neutrófilo segmentado tem 40.000 que é o mais abundante antes do neutrófilo segmentado vem o bastão que tem 8.000 o meta é mais imaturo que o bastão então tem que ter menos 5.000 só que o mielo deveria ter menos de 5.000 ele tem 14.000 e aí aí ocorre a quebra do escalonamento vai haver dois picos um em segmentado e um em mielócito são as duas células mais abundantes na leucemia mielocítica crônica o neutrófilo segmentado e o mielócito e aí o escalonamento continua normal promielo 762 blasto 762 e aí as outras células que são normais linfócito 2.286 monócito 1.143 eose 1.524 e basófilo 2.286 então esse é um hemograma de um paciente na primeira fase da leucemia mielocítica crônica e aqui uma lâmina de sangue do paciente mostrando 3 neutrófilos segmentados os de cima e 3 mielócitos são células que tem grânulos primários e secundários e o núcleo tem um formato oval já um hemograma na fase crônica clássica ainda na fase crônica essa fase incipiente é uma fase que às vezes nem é diagnosticada como leucemia porque o paciente não tem nem 100 mil leucócitos ainda na corrente sanguínea ele pode ser confundido com uma infecção bacteriana o que nos distingue da infecção bacteriana nesse caso é só esse escalonamento não preservado agora na fase crônica clássica temos aí um paciente do sexo masculino 41 anos discreta para palidez cutânea e mucosa ele já apresenta uma anemia discreta aumento do baço e o hemograma revelou uma leucocitose intensa o paciente tem uma anemia discreta hemoglobina de 11.2 as hemácias estão com tamanho e cor normal mas tem uma anisocitose discreta RDW 18.7 e uma discreta plaquetocitose aumento de plaqueta 520 mil o normal é até 450 mil já a quantidade de leucócitos absurda 234 mil e 300 sendo que desse total existem 195 mil da linhagem neutrofílica sendo que 78 mil são neutrófilos maduros 41 mil são bastões 23 mil meta aí vem o outro pico mielo sobe para 72 mil aí depois cai promielo 7 mil blasto 7 mil e aí vem as células normais linfócito 2243 monócito 2343 eose 5800 e baso 14 mil então aí nós temos uma lâmina de um paciente tá um monte de células e aqui nós temos um basófilo com a célula certa dupla seta dupla tracejada são blastos dá para ver aqui os nucleolos que são essas bolhas no interior do da cromatina são regiões produtoras de RNA mensageiro mostrando que essa célula está produzindo medula proteína aqui nós temos um eosinófilo e aqui um monócito então um hemograma de um indivíduo com LMC na fase acelerada na fase em que ela já está se multiplicando muito rápido paciente de 48 anos sexo feminino que já foi diagnosticado há 3 anos atrás com LMC está em tratamento com hidroxiureia a hidroxiureia é um quimioterápico que bloqueia as células mieloides bloqueia a produção de células mieloides ela também é utilizada inclusive no tratamento da da anemia falciforme e das talassemias porque a hidroxiureia também induz a produção de hemoglobina fetal que melhora os quadros de reduz a a falsização das hemácias em foice e também melhora a a expectativa de vida das hemácias em alvo nas talassemias professor ela pode ser usada também no tratamento da policitemia vera sim sim é porque as hemácias elas são da linhagem mieloide então a hidroxiureia é também utilizada no tratamento da policitemia vera é um quimioterápico que bloqueia ou diminui as mitoses da linhagem mieloide certo? certo obrigado nada boa colocação então essa mulher ela estava há três anos diagnosticada estava em tratamento mas nas últimas semanas a quantidade de leucócitos dela começou a se multiplicar começou a aumentar muito então antes no tratamento ela estava com 32.500 leucócitos mas nas últimas semanas isso subiu para 170.500 e ela voltou a apresentar o aumento do baço mesmo com o aumento da quimioterapia e aí ela precisou fazer transfusão sanguínea porque ela estava com anemia muito forte então ela tinha 2.640.000 hemácias a hemoglobina estava muito baixa 8.1 quase uma anemia grave hematócto baixo VCM normal HCM e CHCM normal RDW muito elevado porque o RDW está elevado porque ele tem duas populações de hemácias a hemácia da paciente e a hemácia da bolsa de sangue que ela recebeu então as hemácias dela são pequenas mas as hemácias da bolsa do sangue são normais e aí isso gera um desvio padrão no tamanho da hemácia aumentado que é o RDW a quantidade de plaquetas está baixa 92 mil lembrando que a quantidade normal de plaquetas é de 140 mil até 450 mil então está baixo e aí a leucometria dela 170 mil leucórtios sendo que 98 mil 890 são neutrófilos desses neutrófilos 23 mil são segmentados bastão 12 mil meta 10 mil e aí vem o pico mielócito lá em cima 52 mil e aí quebra o escalonamento promielo 11 mil e o blasto 17 mil e aí já entrou no segundo critério ó um dos critérios para ser diagnosticado na fase acelerada é quando os blastos são é o paciente tem 20% ou mais de blasto então ó 17 mil e 50 é exatamente 10% de 170 mil e 500 então os blastos entre 10 e 20% já é considerado na segunda fase blasto abaixo de 10% ainda é a fase crônica então por esse critério aqui os blastos com 10% já é considerado a segunda fase então ela está evoluindo ela já evoluiu para a segunda fase e provavelmente já vai chegar na terceira então aqui nós temos ó setas únicas inteiras blastos células imaturas são essas células doentes aqui também são encontrados basófilos setas únicas tracejadas dois basófilos aqui os basófilos vocês sabem que são células muito difíceis de ver mas na leucemia melocítica crônica a gente vê muito basófilo tem uma lâmina muito boa para se ver basófilo aqui novamente ó quatro basófilos num só campo quatro basófilos aqui nesse lado direito dois blastos e um basófilo e aí a crise blástica a crise blástica nós temos um exemplo aí da mesma paciente da fase anterior paciente do sexo feminino 48 anos a mesma paciente do caso anterior aquela paciente que tinha sido diagnosticada com LMC há três anos estava em tratamento a gente viu o hemograma dela na fase 2 na fase acelerada e aí quatro meses depois ela evoluiu para a crise blástica e foi a óbito então a quantidade de hemácias 1 milhão 690 mil hemoglobina muito baixa 5,6 ela tinha uma anemia severa muito severa hemoglobina abaixo de 7 já é considerada severa hematócto de 17,1% normal de 38 a 45 VCM elevado RDW elevado e a quantidade de plaqueta baixa 92 mil quantidade de leucócitos 184 mil 780 sendo que desses nós temos só 3 mil neutrófilos então perceba que a quantidade de neutrófilos aí caiu muito segmentado 1.800 bastão 1.800 meta mielo e promielo zero e o blasto células imaturas 179 mil 237 então aquelas células que antes eram muito maduras elas evoluíram para as células imaturas então ela saiu de uma leucemia mielocítica crônica que eram células maduras e aí ela sofreu uma segunda mutação genética e evoluiu para uma leucemia aguda que é caracterizada pela presença de blastos tá então na terceira fase da leucemia mielocítica crônica ocorre a crise blástica que é quando a leucemia mielocítica crônica se transforma em aguda 75% dos casos se transforma em LMA mielocítica aguda 25% dos casos em LLA e aí nós temos a lâmina desse paciente muitos blastos e um bastão neutrofílico que está representado na seta as outras células são todas blastos como é visualizado então o mielograma que é a análise da medula óssea de um paciente de um paciente com LMC o paciente vai apresentar aumento de células nos precursores granulocíticos os precursores de hemácia vão estar reduzidos e das plaquetas vão estar aumentados na fase acelerada essa célula branca doente ela vai perder a capacidade de amadurecer então na LMC as células amadurecem mas na fase acelerada ela começa a perder a capacidade de amadurecer até se transformar numa crise blástica quando mais de 20% das células brancas são blastos na medula ou no sangue então são utilizadas várias reações citoquímicas que foram descritas anteriormente e também é utilizada a citoquímica da fossa tase alcalina neutrofílica na LMC os neutrófilos da LMC eles tem um score muito baixo ou fossa tase alcalina ausente mostrando que esses neutrófilos eles não são maduros é é visualizado um desvio à esquerda com escalonamento maturativo com pico em mielo e neutro e também é visualizada a reação leucemoide com score elevado na reação leucemoide que é para distinguir de LMC o que seria uma reação leucemoide é o aumento de leucócitos para combater uma infecção pode ser bacteriana viral ou fúngica ou intoxicações na reação leucemoide o indivíduo ele sempre vai ter menos de 100 mil leucócitos toda vez que o paciente tiver mais de 100 mil leucócitos já suspeite logo de um câncer de uma leucemia infecção bacteriana fúngico-viral por mais grave que seja ela nunca vai induzir uma leucócitos acima de 100 mil pode chegar a 70 mil 80 mil mas mais de 100 mil não acontece essa reação leucemoide ela gera uma leucócitos menor que 100 mil os eosinófilos eles vão estar normais ou ausentes e basófilo vai estar normal na reação leucemoide também ocorre o desvio à esquerda mas o escalonamento é preservado porque os neutrófilos segmentados vão ser os mais abundantes seguidos do bastão seguidos do meta seguidos do mielo raramente uma reação leucemoide a gente vai visualizar promielócitos e mieloblastos na corrente sanguínea se isso acontecer é que o indivíduo ele está perdendo para a infecção ele está com a medula já exausta e a medula já está liberando qualquer célula da linhagem mieloide para tentar combater a infecção então na reação leucemoide raramente se vê promielo e blasto se isso acontecer é uma exaustão da medula óssea e o paciente está com uma infecção muito grave a ponto de morrer laboratorialmente o que se vê é a fosfatase alcalina de neutrófilos está reduzida ou ausente que é a enzima encontrada nos neutrófilos maduros nesse caso na LMC os neutrófilos eles aparentam ser maduros mas não são e aí a gente evidencia com a fosfatase alcalina reduzida ou ausente a vitamina B12 no sangue vai estar muito elevada o ácido úrico também vai estar elevado porque as células leucemicas elas são destruídas o seu DNA é degradado e as bases úricas originam o ácido úrico o LDH que é a desdrogenase lática vai estar elevada que é uma enzima dentro do leucócito quando o leucócito morre ele libera essa enzima no sangue gerando um aumento da concentração cérica de LDH na medula óssea através da biópsia vai se ver uma hipercelularidade as células granulocíticas vão estar de 50 a 50 de 20 a 50 vezes a cada célula da linhagem eritróide então uma grande quantidade de células granulocíticas comparadas com as células da linhagem eritróide e pode apresentar fibrose aumento de fibroblastos e de fibras na medula óssea em 10 a 15% dos casos então aqui uma reação da fosfatase alcalina leucocitária em células normais o leucócito ele apresenta esse tom marrom positivo para a fosfatase alcalina leucocitária aí nós temos o leucócito ausente de fosfatase alcalina não tem esse tom marrom mostrando que a reação deu negativa e um neutrófilo com fosfatase alcalina elevada e aí a leucemia melocítica crônica ela vai apresentar ausência de fosfatase alcalina em neutrófilos ou redução também são visualizados alterações alterações do cromossomo na citogenética que o principal é o cromossomo filadélfico como a gente já falou que é a translocação do cromossomo 9 com 22 em quase todos os casos de leucemia na fase crônica e na biologia molecular se encontra o oncogene BCRBL que produz a proteína aberrante tirosina quinase positiva como se faz então o tratamento da leucemia melocítica crônica tratamento com inibidores da enzima tirosina quinase que é justamente a proteína aberrante que tem essa função de tirosina quinase e o que a tirosina quinase faz ela controla a mitose das células então no caso da leucemia melocítica crônica esse gene BCRBL produz uma proteína aberrante que tem função tirosina quinase ou seja estimula a mitose independente das células se faz a utilização de quimioterápicos para controlar a massa seritróide ou mieloide ou seja as células da linhagem mieloide como por exemplo o uso do buçofan hidroxiureia faz-se utilização também de intérferos alfa e gama na fase crônica se utiliza na primeira linha de tratamento do SUS se utiliza o imatinib 400mg por dia na fase acelerada se utiliza o imatinib 600mg diário associado a quimioterapia e transplante de medula óssea com doador compatível é o halogênico e na crise blástica quimioterapia análoga a LMA ou LLA então se o paciente evoluiu de LMC para LMA ele vai receber o tratamento da LMA se o paciente evoluiu de LMC para LLA ele vai receber o tratamento da LLA associado vai ser o tratamento da LMA ou LLA junto com imatinib ou desatinib e também esse paciente eleito para fazer o transplante de medula óssea halogênico com doador compatível se faz também a avaliação do tratamento desse paciente para verificar se o paciente ele é intolerante ou resistente ao imatinib se o paciente for se faz a troca do medicamento do quimioterápico se o paciente estiver na fase crônica se troca o imatinib pelo desatinib 100mg por dia se for na fase acelerada se troca o imatinib pelo desatinib a 140mg por dia e também pode se utilizar o nilotinib 400mg duas vezes ao dia na avaliação do tratamento se faz citogenética e PCR para verificar se o paciente ele está reduzindo esses oncogênios na medula óssea se faz PCR citogenética aos 3 meses de tratamento 6 meses e aos 12 meses e depois trimestralmente se faz PCR se ocorrer se não ocorrer redução do 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 oncogênio e BCR-ABL se deve trocar o inibidor então aos 3 meses se faz a PCR se for verificado que não é que não ocorreu redução do BCR-ABL ou o paciente ele tem cromoção filadélfia em 95% das suas células quer dizer que o paciente teve falha no tratamento isso é detectado até nos 3 meses se o paciente tiver uma resposta ótima o oncogênio BCR-ABL vai estar presente em menos de 10% das células ou o cromoção filadélfia em menos de 35% aos 6 meses é considerado falha no tratamento se o oncogênio BCR-ABL estiver positivo em mais de 10% das células ou filadélfia positivo em mais de 35% das células é considerado uma resposta ótima se o oncogênio BCR-ABL for positivo em menos de 1% das células e o cromoção filadélfia estiver inexistente em todas as células após um ano é considerado falha se persistir mais de 1% do oncogênio BCR-ABL ou presença de cromoção filadélfia é considerada uma resposta ótima se após 12 meses o BCR-ABL estiver presente apenas em 0,1% das células e é isso pessoal terminamos as leucemias bem no tempo certinho e aí eu passo a palavra para vocês caso tenham alguma dúvida na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o sistema de coagulação sanguínea e as formas de tratamento alguma dúvida pessoal deu para entender deu para entender direitinho professor pessoal Obrigado.